Vamos para o comando, posição de comando, peito estufado, cabeça erguida, posição de mulher maravilha, super homem, peito estufado, cabeça erguida. Inspira, e projeta a vida dos teus sonhos como se fosse realidade agora. De novo, posição de mulher maravilha, super homem, peito estufado, ombros para trás, cabeça erguida. Inspira, e projeta a vida dos teus sonhos. Dê um sorriso interior. Isso. Consciência, presença divina de luz. Luz de alegria, de amor, de perdão, de gratidão. Consciência, presença divina de luz. Consciência de alegria, consciência de amor, consciência de perdão e gratidão. Consciência que habita e existe em minha alma. Eu decido. Eu sou. Eu sou abundância. Eu sou o poder. Eu sou tudo. Eu sou o melhor do mundo naquilo que eu faço. Eu sou o melhor do mundo naquilo que eu faço agora. Eu sou o eu sou. Eu sou ativar o holococriador em mim agora. É isso. Relaxa. Solta os ombros. Coloca em posição de novo. Sempre a mesma. A gente combinou aquela música, lembra? Até o final a mesma. Eu sou ativar abundância em minha vida agora. Eu sou ativar abundância em minha vida agora. Eu sou ativar abundância em minha vida agora. É isto. É isto. É isto. Isto é real. Posição. Ombros. Comando. Cabeça levemente erguida. E visualiza a vida dos teus sonhos. Última rodada do decreto. Ergue a cabeça. Inspira. E expira. Consciência presença divina de luz. Consciência de alegria. De amor. Consciência de perdão e gratidão que existe em minha alma. Eu sou. Eu decreto abundância em minha vida agora. Porque eu sou o poder. Porque eu sou tudo. Porque eu sou digno. Eu sou digno de amar e de ser amado. Eu sou digno de prosperidade e de riqueza. Eu sou o melhor do mundo naquilo que eu faço. Eu sou o melhor naquilo que eu faço agora. Eu sou o eu sou. Eu sou ativar o poder de ólogo criador em mim agora. Eu sou ativar a abundância em minha vida agora. Eu sou ativar a abundância em minha vida agora. Eu sou ativar a abundância em minha vida agora. É isto. É isto. É isto. Já é real. Visualiza a vida dos teus sonhos. Como se fosse realidade. Dê um sorriso interior. E agradeça pelo usual ocorrido. Entra no profundo sentimento de abundância. Com tudo que você tem. Olhando para tudo. Transportando de abundância, de gratidão, de felicidade. Eu sou abundância. Está feito. Está feito. Vocês podem ir voltando. Abrindo os olhos. Voltando para cá. Muito bem. Como foi? Como foi? E aí